Recentemente, eu aprendi uma dica muito legal de como começar o trabalho. E é interessante que a gente faz crochê há anos, e tá sempre aprendendo, sempre tem novidade. E eu vim trazer essa novidade que eu achei muito legal. Então, eu fiz aqui já seis pontos altos nessa correntinha, da maneira tradicional. E vou continuar fazendo, olha, quando a gente vem fazer ponto alto, a gente pega aqui na correntinha. Não é isso? Faz assim. Essa é a forma como eu sempre fiz, e como que eu acredito que a maioria das pessoas faz. Pega aqui. Só que isso faz com que a gente não tenha aqui um acabamento. E aqui, fica uma correntinha mais amarrada, mais presa. E aqui, o ponto fica um pouquinho mais solto. Então, muitas vezes, a gente faz uma correntinha meio frouxa, ou com uma agulha mais grossa, não é? Bom, agora eu vou fazer a maneira como eu aprendi recentemente, e que eu já estou usando nos meus trabalhos. Ao invés de pegar aqui, não, eu vou dar uma torcidinha, e vou pegar uma laçadinha que tem aqui atrás, olha, aqui atrás, dessa correntinha. Vou fazer novamente. Aqui atrás, deu uma torcidinha, pega essa alça que fica atrás. A correntinha tá aqui, essa alça fica aqui atrás. E depois que a gente faz alguns pontos, já é possível notar a diferença. Vou continuar fazendo aqui. Quando eu pego aqui, nessa alçadinha aqui, essa alça aqui atrás, olha, automaticamente, eu tô deixando uma correntinha aqui embaixo. Então, a gente pega aqui, e fica uma correntinha ali embaixo. Vou terminar aqui os dez pontos, pra mostrar essa diferença. E é bem fácil de fazer, é só na primeira carreira que faz essa diferença, todo o restante do trabalho. Trabalha-se da maneira como sempre fez. É só esse início, ó. Cheguei no último ponto, já terminei. E agora, já dá pra ver a diferença. Existe diferença aqui e aqui. Aqui eu não tenho acabamento. E aqui, tem uma correntinha. Ficou uma correntinha. Esse lado, ficou igual a esse. Toda carreira que a gente termina, ela tem uma correntinha aqui em cima. E esse também tem uma correntinha aqui embaixo. Tá dando pra ver? Olha. Então, aqui, ficou tão flexível quanto aqui. O que não acontece aqui, onde ela tem mais resistência. Quando a gente pega aqui, a gente já percebe a diferença. Nessa flexibilidade do trabalho, ó. Aqui tem uma resistência assim. Que não tem aqui. E, se você for fazer um trabalho que não vai acabamento. A própria correntinha aqui já é o seu acabamento, olha. Se cortar o fio. A gente cortando o fio aqui, escondendo. Fica até difícil de saber. O lado que começou. E o lado de cima, ou de baixo. Os dois têm correntinhas. Eu gostei muito dessa técnica. Acho que esse acabamento fica mais interessante. E tá aí a dica. Quem gostou, dá um joinha. Compartilha.